Manas e manos, estou aqui para pedir para todas e todos vocês fazerem a inscrição de vocês no pré-CMV da minha, da nossa linda música, Os Humilhados e Relocados, em nome de Jesus. E o link vai estar embaixo da descrição, ok? E eu conto com todas e todos vocês, porque graças a Deus, a minha, a nossa nova música, Os Humilhados serão exaltados, Os Humilhados serão exaltados, Os Humilhados, mas não se esqueçam, se Deus é por nós, por nós, por nós, jamais, jamais, ninguém será contra nós, contra nós está linda. E ó, quero falar com vocês, o que vocês acham aí? Que a minha, a nossa linda música, Os Humilhados serão exaltados, estão como? Em Holodum, em merengue, em bossa nova, em funk, em que que vocês acham, em pagode, em samba, em que que eu botei o ritmo da música que o DJ Juan fez? Mano, os humilhados, tem fé em Deus que essa também vai arrebentar a boca do balão, igual um dererê ou muito mais, é igual, o negócio é a gente ser feliz. E essa música, eu dedico, principalmente, pro Rio Grande do Sul. I love you!